Hoje o Clube da Prosperidade traz para vocês afirmações Eu Sou a Lei da Atração Então inscreva-se se não for inscrito e deixe seu like para nos ajudar Mande esse vídeo para todos os seus amigos Afirmações para a abundância financeira da Lei da Atração Elas são repetidas no vídeo por 108 vezes Assim você deve ver o vídeo até o final Eu Sou o Rick Eu Sou Próspero O dinheiro vem a mim com facilidade Minha vida financeira é abençoada Eu Sou Abençoado Eu Amo a Minha Vida Eu Sou Rico Eu Sou Próspero O dinheiro vem a mim com facilidade Minha vida financeira é abençoada Eu Sou Abençoada Eu Sou Abençoada Eu Sou Abençoada Eu Amo a Minha Vida Eu Sou Rico Eu Sou Próspero O dinheiro vem a mim com facilidade Minha vida financeira é abençoada Eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido. Eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoado, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou rímpido, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou rímpido, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou rímpido, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou rímpido, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou rímpido, eu sou rímpido, eu sou rímpido, eu sou próspero. O dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou rímpido, 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 eu sou financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, 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 eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida, eu sou rico, eu sou próspero, o dinheiro vem a mim com facilidade, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu amo a minha vida. Amém.